A História da Literatura Ocidental, por Otto Maria Carpó. Hoje leremos a parte da obra dedicada ao pensamento e à literatura de Luciano, que se encontram descritos das páginas 124 a 125. A obra que estou lendo refere-se à edição do Senado Federal. História da Literatura Ocidental, volume 1. Parte 1. A Herança. Capítulo 2. O Mundo Romano. Luciano, natural de Samosata, na Mesopotâmia, é um jornalista assim. Num diálogo seu, Deorum Concilium, os deuses olímpicos, reunidos em conselho de emergência, deliberam providências contra a concorrência desleal dos deuses asiáticos importados. O próprio Luciano é produto da importação asiática. Não entende realmente a civilização grega, da qual se serve como os parasitos se servem da capa de filósofo. Em De História Conscribende, zomba dos eruditos, comparando-os a colecionadores de moscas e borboletas. Na Vitarum Auccio, os filósofos representantes das várias escolas e academias são vendidos em leilão como escravos e ninguém quer comprar criaturas tão inúteis. Os devotos da religião tradicional recebem a sua lição nos Deorum Dialog e Marinorum Dialog, nos quais os deuses olímpicos se cobrem de ridículo, discutindo seus amores e truques de alcoviteiros. Mas não serão melhores os novos deuses orientais. Luciano é foragido de um gueto, nem a estranha superstição dos cristãos, dos quais dá notícia de morte peregrine. Luciano não compreende sequer o antropomorfismo da arte grega. No Galos, o galo do sapateiro Mikulus quase é um quadro de gênero da vida proletária. Revela os segredos da escultura. Dentro das estátuas mais famosas de Fidias, vivem ratos. O sarcasmo de Luciano contra a arte da escultura tem motivos pessoais. Ele mesmo fora destinado a escultor. No Somnium, Diálogo Autobiográfico, conta como lhe apareceram, em sonho, duas deusas, propondo-lhe rumos diferentes na sua carreira. E como ele abandonou a deusa da escultura para seguir a da retórica, quer dizer, a literatura e o jornalismo. Para isso, era Mister tornar-se filósofo. Mas, se os filósofos são todos um charlatães, é porque o mundo, sob a lua, não é mais moral nem mais inteligente do que o Olimpo. Quer ser enganado pelos falsos intelectuais que se vendem a preço baixo. Aparecem assim em The Merced Conduct, Auto-retrato Involuntário de Luciano. O mundo de Luciano é um caos espiritual. O ecletismo filosófico de Plutarco, transformado em mercado de opiniões. O céu de Píndaro, transformado em Olimpo de Offenbar, de Opereta. Tudo está de cabeça para baixo, revelando as suas vergonhas e ridículos. Visto do Hades, Menipus, Mortuorum Dialogue, ou da Lua, Icaromenipus, o nosso mundo é um manicômio. Luciano é um grande humorista. Erasmo, Rabelais, Swift, Voltaire encontram nesse grego falsificado as melhores inspirações. Mas não é um satírico, porque não conhece critério moral. Não compreende aquilo de que zomba. Dá-se ares de anti-Homero, mas não passa de animador de um show humorístico na qual homens e deuses dançam o último cancã do mundo greco-romano. Olimpo de Offenbar